Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês estão me pedindo muito, que é um tour atualizado pela loja. Então eu vou fazer esse tour com vocês. A loja tá mega vida real, eu não arrumei antes porque eu realmente queria mostrar a realidade pra vocês. Eu vou fazer algumas mudanças na loja para mudar, né? E aí eu quero mostrar pra vocês o antes e depois o depois. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e comenta aqui pra mim se você tem loja ou não, se você tem vontade de ter, que a gente vai conversando, tá? Hoje eu tô gravando esse vídeo, dia 1º de setembro. Eu tô muito feliz porque em agosto eu consegui concluir o VEDA. Sim, gente, eu não consigo acreditar nisso. Foram 31 vídeos em agosto, todos os dias eu soltei vídeo pra vocês. Foi muito legal, muito conteúdo legal. Então eu te aconselho a acompanhar os vídeos aqui do canal porque sempre tem muita coisa boa, muita dica de venda que você pode acompanhar, tá? E em setembro, gente, eu quero continuar fazendo vídeo todos os dias, mas de segunda a sexta. Sábado e domingo, fazer até sábado e domingo pra mim ficou muito cansativo. Foi uma experiência muito gostosa, maravilhosa, mas eu vou tentar trazer aí de segunda a sexta todos os dias, tá? O que vocês acham? Conta aqui pra mim. Vamos lá conversar? Antes de mais nada, eu já quero pedir eu falar uma coisa pra vocês. Eu tive, né, o Covid no começo do ano e eu ainda tenho muita falta de ar. Então vocês vão perceber, ainda mais que eu vou estar me movimentando pra mostrar a loja pra vocês. Aí, ó, tá vendo? Vão ter momentos que eu vou dar umas respiradas mais fundas e tudo mais. Então já fique ciente disso, porque depois eu não quero ouvir ninguém nos comentários, né? Na verdade, lê nos comentários. Ai, meu Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Já tá sabendo, já tá avisado. Bora pela porta, né? E essa é a visão que você tem da loja quando você entra. Aqui tem um balcão, ali ficam as maquiagens. Aqui tem esse balcão central, a minha colmeia e mais um pouquinho ali de perfumaria. Esse balcão, ele ficava com essa parte virado pra cá, né? Pra frente da loja. Só que a gente tá numa época muito seca, tá muito seco, tá ventando muito. E aí, entrava a poeira ali e ficava armazenada ali, ficava uma coisa horrorosa. Eu tinha que ficar limpando toda hora e aí, sem condições. Então eu virei ele assim, até agora não fez nada de diferença com relação a vender mais ou menos sabonetes, porque as pessoas já vêm procurando sabonete, então isso pra mim não foi nenhum problema. E ficou muito bom pra mim fazer dessa forma, tá? Aqui em cima, geralmente eu deixo alguns kits, amostras, alquim gel. Então eu tenho esses kitzinhos aqui, que eu tenho vídeo aqui no canal, vou deixar pra vocês aqui nos cards, falando sobre esses kits. Aqui eu deixo amostrinha de algum perfume ou outro que... Sei lá, eu deixo as amostrinhas aqui pra eu procurar quando o cliente quiser sentir. Aqui é um kit que uma cliente tava montando pra cliente, tem o kit do Lili, tem esse hidratante que eu tenho que achar um lugar pra ele, que eu vendi, esse é o tester. E aí eu vendi o fechado e eu não sei onde que tá, e eu não sei onde que eu vou guardar esse aqui ainda, vou pensar. Aí tem amostrinha do boticário e aqui eu deixo essa bandeja, que eu deixo o alquim gel, né, então pra pessoa higienizar as mãos. E eu sempre deixo aqui porque eu tiro fotos aqui também, usando assim de fundo, desfocado, fica bem bonito. Então aqui eu já tiro sempre as fotos e deixo aqui, tá? Nesse, aqui, né, tem a colmeia, onde eu deixo meus presentes. Eu vou fazer um vídeo depois... Vocês relevem a infiltração, tá gente? Tem uma infiltração muito chata aqui, vocês relevem. Que eu, se Deus quiser, até o final do ano eu consigo arrumar. Eu quero fazer um vídeo falando mais sobre a colmeia, bem detalhado, então aqui eu só vou mostrar meio por cima, que tem alguns kits que eu sempre deixo prontos, eu vendo muito. Esse kitzinho, por exemplo, é um kitzinho de R$25,00. Já tem vídeo aqui no canal também, é um vídeo que eu vendo... É um kit que eu vendo muito, assim, kit de R$25,00. Mas cestinhas, assim, pra presente também, de R$50,00, R$60,00, sai bastante. Então eu sempre tenho que ter. Ali tem uma cestinha também que eu comprei bastante. E, ó, gente, aquele vídeo eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado, acho que umas 20 cestas, né? Agora eu só tenho essas. Essa daqui. E tem só um pouquinho ali em cima. Esse aqui tava abarrotado de cesta. Pra vocês verem como que realmente o pessoal tá gostando dos presentes com cesta, tá? Aqui fica uma das partes mais cheias da loja. Eu tô com muito produto, né? Eu aproveitei muito produto de promoção de emporo e tal. Então a loja tá bem abarrotada, tá? Ela não é assim, geralmente. Até junho, mais ou menos, principalmente depois do Dia das Mães, eu trabalho com o estoque bem limitado. E aí agora, a partir de julho, agosto, eu já começo a trabalhar com o estoque maior, principalmente de produtos, assim, mais em conta, pra poder montar bastante presente no final do ano, tá? Eu não tenho estoque, gente, tá? Eu não tenho nada além disso daqui. Minha loja é só isso daqui. Então por isso que as prateleiras ficam abarrotadas e por isso que eu preciso deixar as caixas aqui, pra colocar produto. Porque eu não tenho outro lugar, tá? Essa é uma das desvantagens de fazer isso daqui, sabe? Você perde muito espaço. Quando você tem as prateleiras mais certinhas, você ganha muito espaço, né? A minha ideia, e eu já fiz até o orçamento, é fechar aqui embaixo, fechar ali, fechar aqui embaixo também, depois que eu arrumar essa filtração, justamente pra eu ganhar esse espaço de estoque e desabarrotar um pouco as prateleiras. Até porque, você tá vendo que elas estão bem abauladas? Eu tenho que fazer algo pra levantar aqui também, tá? Então aqui, gente, ó, aqui em cima eu tenho tinta pra cabelo, óleo, eu tô com pouco óleo, então eu coloquei aqui. E aqui em cima eu sempre deixo o refil. Porque chama bastante atenção, né, ali em cima e tudo mais. Eu tô com pouco, tá, gente? Isso aqui pra mim é muito pouco, principalmente porque eu vou fazer bazar sábado. Se Deus quiser, eu vou vender bastante. Então, esse refil pra mim é muito pouco, eu tinha que ter mais. Mas tudo bem, né? A gente vai investindo cada hora em alguma coisa. Outra coisa que eu tô muito desfocada também, é de ciagem. Isso aqui pra mim é muito pouco. Vocês podem perceber que eu não tenho muita opção completa. Eu só tenho o Nutridiamond e o Reconstrói. Os outros tá faltando máscara, tá faltando shampoo. Eu tava numa fase de não investir muito em Eudora, mas agora eu vou ter que voltar a investir principalmente de ciagem, que é o que eu mais vendo de Eudora, tá? Hidratante, sabonete, óleo, eu invisto Natura. Cabelo é ciagem, não tem outro jeito. Pelo menos aqui pra mim, com as minhas clientes, tá? Mas eu ainda tenho um pouquinho aqui de Natura Plante, que eu tô investindo. Eu contei pra vocês que eu tô investindo um pouco mais em Ecos também, pra ver como é que vai ser a saída por aqui. Eu tentei fazer a troca de ciagem pra Natura, porque eu queria começar a investir mais em Natura, nada muito específico, mas não teve uma boa aceitação entre os meus clientes. Então eu vou ter que voltar a focar em ciagem, tá? Essa prateleira aqui tá abarrotada, né? Tudo, na verdade, tá abarrotado, mas essa aqui tá bem abarrotada. Por quê? Isso daqui é praticamente tudo novo. Eu não trabalhava com Ecos aqui na loja, já falei pra vocês. Trabalhava com Todo Dia, com Nativa Spa, mas Ecos eu não trabalhava, porque eu não tinha saída. Como nesse Empor agora veio muita promoção boa, e eu já comentei isso com vocês, eu quis começar a investir pra entender, ver se as clientes iam gostar mesmo ou não, sabe? Pra ver se eu ia ter venda. E tá dando muito certo. Então, por exemplo, ontem eu já vendi andiroba, esses dias eu saí um kit desse daqui de castanha, já vendi sabonete, shampoo, esses refil, shampoo e condicionador de murumuru, o pessoal tá gostando bastante. Então, assim, foi bom pra mim ter feito essas compras, o pessoal tá gostando. E eu vou colocar no bazar de sábado também. O que eu fiz? Eu comprei essas cestinhas, e aí eu coloco os refilhos assim tudo em pé, sabe? Não é a melhor maneira, mas pelo menos não fica desorganizado, né? Aí aqui tem sabonete líquido, e eu tenho um pouquinho de boticário aqui também. Lily e ameixa Nativa Spa. Aqui embaixo, pessoal, também tá bem abarrotado, né? Aqui tem creme de mão, os hidratantes da Natura, que eu comprei tudo em pório, né? De framboesa e pimenta vermelha, uva rosa e rumã, os sabonetes, creme de mão, e aqui tem todo dia. Eu tenho bastante, desse daqui eu tenho bastante guardado ainda também, e eu vou colocar eles no bazar, então acredito que saia rapidão, tá? Aqui eu tenho alguns hidratantes de pote, hidratantes da Eudora, um pouco mais de Natura, miniatura, e um pouco de Avon aqui também. Aqui tem linha de sabonete íntimo e de depilação, e nessa caixa aqui, deixa eu ver, o que que tem aqui? Sabonete. Sabonete que eu comprei recentemente no empolho também, tá? Então essa, essa prateleira, aqui eu já falei pra vocês, só sabonete aqui, então tem cereja avelã, amora, framboesa, algodão, os sortidos que eu peguei no empório. Aqui é o meu balcão, tá? Então ali é onde eu vou conversando com vocês, fica meu computador ali, algumas coisas. Aqui tem necessaire, que é um pedido do Boticário, que acabou de chegar, tenho que gravar vídeo pra vocês, ainda nem gravei. Aqui tá bem bagunçado, eu tenho que dar um jeito. Aqui é basicamente Nina Secrets, aqui eu deixo as revistas, revistas, né, que estão vigentes, ou que ainda vai começar, tá vendo? Eu deixo aqui. Aqui eu deixo a amostra, e os saquinhos da, da Shopee que eu tenho que montar, já deixo o Durex também, tudo que eu preciso pra enviar pra Shopee tá aqui. Aqui fica a seda, pra eu montar os kits. Aqui, saco plástico, transparente também, pra montar os kits. E aqui são as minhas fitas decorativas, tá? Tá bem ruim aqui, mas por enquanto é o que eu tenho, né? Aí aqui tem esse balcão, eu tava limpando, então por isso que tá aqui, como é disso, eu quero mostrar a vida real pra vocês, né? Então aqui, eu tenho, é, o balcão, aqui tá aquele kit do Mahoglin maravilhoso, que eu ganhei, eu deixo aqui porque eu vou usando hidratante, maravilhoso, e eu já deixo alguns laços prontos, tá vendo? Pra ir, é, montando presente no dia a dia. Eu preciso comprar uma outra cesta, pra, colocar esses laços. Vou ver se eu compro hoje ou amanhã. Álcool, né, tem que ter. E aqui, eu deixo itens que já estão vendidos, e só falta o cliente vir buscar, eu já deixo separado aqui, tá? Aqui, fica o ventilador, porque tá muito quente, e aquele meu ali estragou. Aqui fica a minha bancada de maquiagem, ela tava super arrumada, mas ontem veio o cliente, bagunçou e tal, então eu tenho que dar uma, uma geral. Eu falei que eu queria mostrar pra vocês, bem vida real mesmo, né? Até porque eu quero arrumar, quero deixar no jeito e tal, então eu vou melhorar isso daqui. Mas aqui é minha bancada de make, tem bomba, lip tint, Nina Secrets, Duo Clínico, Avon, Avon, tem um pouco de boticário aqui também, enfim, tem um pouquinho de tudo, é minha base favorita de vitamina C. Embaixo, gente, são todos aqueles itens que eu comprei, não importa, nessas, todas as últimas aberturas de caixas que eu mostrei pra vocês, tá? Então assim, eu não vou mostrar uma por uma, mas ó, tem sabonete, tá vendo? O que que tem aqui? Ah, aqui é a sacola, enfim, aqui é só produto de empório que eu comprei recentemente. Aqui eu tento fazer uma divisão assim, produtos de protetor solar, então tem protetor solar de Eudora, da Natura, da Avon, pó sol, itens de pele mais baratinho, digamos assim, então tem Avon, tem a linha Clear Skin que eu vendo super bem, aqui ficam os meus desodorantes, então eu tenho creme, Rolon, masculino, tem da Avon, do Boticário também, aqui itens de pele que tem às vezes um preço um pouquinho maior, e aqui a linha infantil, minha linha infantil tá bem desfocada, eu preciso dar uma melhorada nisso. E aqui, ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que que tem aqui dentro do balcão. Eu não sou muito organizada, né, eu acho que vocês já deram, já perceberam. O que que eu tenho aqui? eu tenho caixa da Shopee, elas ficam todas aqui, caixa, 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 aqui ficam as caixas, aqui ficam os meus cadernos que eu deixo anotação e tal, caixa do espaço digital que eu uso depois pra mandar pela Shopee, tem um floor pra montar kit, e aqui tem alguns cremes de tester que eu uso aqui no dia a dia da loja. E aqui do outro lado, é só estoque, então, tem sabonete, tem hidratante, esponjinha, eu já deixo várias cestas prontas montadas de papelão, sacola da Avon, enfim, aqui tem isso. Aqui, gente, ficam meus perfumes, ficam da Ocorporal, essa prateleira tá bem cheia, ela é sempre meio vazia, agora ela tá bem cheia. Então aqui, cestas, aqui produtos masculinos, da Eudora, da Natura, aqui ficam só produtos masculinos, então desodorante, balme, pós-barba, e perfumaria, tá? Aqui, aqui eu tava tirando foto, peraí, deixa eu arrumar isso daqui, porque ficou meio bagunçado, peraí, aqui é vida real. Que inclusive, chegou mais perfume, e eu vou ter que ver ainda, onde que eu vou colocar esses perfumes, mas tá bom, a gente dá um jeito. Aqui, aqui é toda a minha linha de perfumaria, aqui é toda a minha linha de perfumaria feminina, e sim, gente, eu abro demonstrador de tudo, eu acredito que faz muita diferença na hora da venda, então eu sempre tenho, tá? Posso fazer um vídeo pra vocês sobre isso, se vocês quiserem, demonstradora e tudo mais, então aqui vem, Boticário, Natura, Eudora, e aqui Avon, tá? Então eu tenho aqui Avon, e aqui também, que é o novo Farway, esse Hairstore eu tenho tirado aqui, que eu já vendi, e aí chegou esse Aspire The Butch, The Butch, The Butch. Ontem, coloquei aqui também. Aqui, tá meio que uma mistureba, eu tenho um capricho, Day Night, e alguns hidratantes, alguma coisa assim. Aqui, Del Corporal Feminino, antes, todos os meus Del Corporais ficavam ali, só que aí não coube mais, né? Então eu tive que trazer pra cá. Então aqui, Del Corporal Feminino, e os refis, e aqui os masculinos, eu tenho bastante masculino, porque eu tô tendo bastante procura ultimamente de Del Corporal Masculino. Então eu tenho aqui os masculinos, os refis, e aqui são aqueles montes de Del Corporal de Biografia e Assinatura, Feminino e Masculino, que eu comprei no último empório. Então tá aqui também. E aqui, gente, ficou basicamente sabonete e kits. eu tenho esse kit de Eudora que eu comprei um monte, esse kit da Natura que eu comprei no Empório, caixa de sabonete Homem Dom, caixa de sabonete Madeira em Flor. Esse sabonete, gente, eu não vendo unitário, tá? Não é o meu foco, na verdade. Se alguém quiser, eu vendo. O meu foco é montar kit com eles, tá? Mas, enquanto eu não tô montando, eu deixo aqui, porque se alguém quiser, eu vendo. E aqui também são alguns sabonetes unitários, às vezes eu abro a caixa pra pegar sabonete pra montar kit e tal, aí eu deixo aqui. E aqui é toda a minha linha infantil também. Então eu tenho Naturema, Mãe Bebê, né? Tem aquela caixinha que eu peguei no Empório, enfim. Aqui eu deixo um pouco mais de sacola, sacola craft, e aqui é uma bagunça que só vendo. Faz aqui a amostra, aí aqui ficam os meus perfumes, eu preciso muito fazer um local pra ficar esses meus perfumes, tá muito bagunçado, laço, sacola, enfim, fica tudo aqui. E é isso, gente, essa é a minha lojinha, meu amor, minha lojinha não, minha loja, eu deixo essas duas cadeiras aqui porque eu sempre recebo visita aqui na loja, então já sento, a gente já conversa, quero colocar umas poltronas, assim, quem sabe até o final do ano eu consiga, né? A gente tem que ir de pouquinho em pouquinho, gente. Se você esperar tudo ficar perfeito pra você fazer, você nunca vai fazer, sabe? Por exemplo, essa infiltração, vocês não tem noção tanto que ela me irrita, só que hoje eu não posso arrumar. por quê? Porque pra arrumar eu tenho que quebrar toda a parede, eu tenho que quebrar todo o piso, é um rolo. Hoje eu não posso fazer isso, mas eu não vou deixar de atender os meus clientes, né? De trabalhar por causa disso, então faça com o seu melhor, dê o seu melhor, que os resultados vêm. Esse é um tour atualizado da loja, espero que vocês tenham gostado, um beijo, fiquem com Deus. Tchau!